da companhia americana Polly decidiram que já estava na hora de mudar isso e presentearam o mundo com um esfregão inteligente que leva o mesmo nome da empresa. Ele tem realmente muitas vantagens, em primeiro lugar, Polly. Provavelmente todo mundo já deve ter ouvido falar sobre aspiradores de pó inteligentes que tornam a limpeza muito mais fácil. Polly é ecológico, já que é capaz de recarregar com raios solares. Em segundo lugar, proporciona uma excelente qualidade de limpeza. O pano de quatro camadas para limpar o chão funciona com base no princípio de um tipo de filtro. O cabo gira 360 graus, permitindo que você alcance locais estreitos e difíceis de acesso. Polly pode borrifar água para lidar melhor com as manchas secas no chão. Esse esfregão também tem uma lâmpada ultravioleta embutida no cabeçote que é responsável pela descontaminação. A radiação, aliás, é absolutamente inofensiva para todos os seres vivos, exceto para micróbios e bactérias. A última vantagem é que Polly pode absorver líquidos. Existe um recipiente especial para eles com volume de um litro. Seu preço é a partir de 93 dólares.